Pegado com óleo diesel, tomba na estrada e provoca um vazamento. A FEPAM avalia os danos ambientais. O combustível atingiu um arroio na região. As informações com a Vanessa Botuli. O caminhão bitrem que transportava óleo diesel tombou na RS-122 no trevo de acesso a Flores da Cunha na tarde de ontem. Parte da carga de 45 mil litros atingiu um córrego da região. As autoridades avaliam os danos ao meio ambiente. A mobilização vem através da Câmara de Vereadores e da Secretaria do Meio Ambiente. Que acionou, o pessoal já veio colocando areia, colocando aquelas britas, o arenito, para que se fizesse a contenção e esse líquido combustível, óleo diesel, não contaminasse ainda mais esse córrego. A carreta transitava no sentido Caxias do Sul, Antônio Prado. O motorista perdeu o controle em uma curva. Ele disse que foi após um carro não respeitar a preferencial. Achei que ele ia parar no cruzamento aqui, não parou, porque a preferencial é minha ali, né? Não parou e foi o que aconteceu. Falei em cima, a segunda carreta puxou. O caminhoneiro sofreu lesões leves e prestou depoimento. O trânsito na rodovia ficou interrompido durante toda a tarde e teve que ser desviado por dentro da cidade. Está todo mundo aqui fazendo o que pode, né? Os fiscais orientando, o município está se mobilizando, mas a gente não tem equipamento, a gente não está preparado para um incidente dessa magnitude, né? Que tristeza, não tem equipamento para esse tipo de acidente, lamentável.